Hoje eu vim com um vídeo, gente, meu cabelo tá bem afro e eu vou fazer meu cabelo desmaiar Vou fazer meu cabelo desmaiar com o desmaia cabelo, é isso mesmo, vamos lá meus amores Aqui tá o pente, ó, e vamos desmaiar esse cabelo? Já já eu volto Ai, Jesus, não tá dando certo não, desmaiar cabelo, ai tá doendo, tá doendo, tá doendo Ai, 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 agarrou, 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 ai, socorro, ai, 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 a prancha agarrou no cabelo Ai, 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 já volto, meus amores, já volto Gente, infelizmente não deu certo. Ai, passei um sufoco danado. Não desmaiou meu cabelo coisa nenhuma. Ai. Ai. É mais fácil desmaiar que desmaiar meu cabelo. Já tô duas, três horas tentando desmaiar o cabelo. E nada. Gente, vou ficar devendo, gente. Não deu certo. Desmaia cabelo, não deu certo. E até o próximo vídeo, meus amores. Tô cansada. Ai.